Boa noite Arnoldo, boa noite a todos os presentes e boa noite, bom dia, boa tarde para os internautas que a gente não sabe quando eles vão nos assistir, essa reunião de estudo que a gente chama de pergunta e resposta é uma oportunidade muito interessante vocês fazerem perguntas, então tem os voluntários aí, se estiverem dúvidas é só levantar a mão, o voluntário pega a pergunta de vocês, traz aqui para nós e é muito legal porque a gente tem a oportunidade de esclarecer as dúvidas e o espiritismo, grande parte dele é isso, esclarecimento, isso é muito importante tem a parte de consolo, que é muito importante, mas o esclarecimento por si só consola, por exemplo, o esclarecimento sobre a vida após a morte, esse conhecimento por si só já é consolador, então a parte do consolo é muito interessante mas a parte do esclarecimento é mais ainda ao meu ver. E aí nós vamos começar com uma pergunta de hoje que a gente sempre dá prioridade a pergunta de hoje e alguém que fala assim, estou começando a frequentar o centro Jesus de Nazaré, aliás, é a primeira vez que vem, que legal, seja bem-vinda quem fez essa pergunta e a pergunta é o seguinte, o que acontece durante o passe? Pergunta muito interessante, muita gente toma o passe muitas vezes, muitas vezes não sabe o que é, o passe é uma transmissão de energia, por isso que o passe muitas vezes a pessoa toma e se sente melhor, ajuda no tratamento de várias doenças físicas, emocionais porque há essa transmissão de energia. Geralmente, na obra básica do espiritismo, que é lá do segunda metade do século XIX, Kardec e outros autores usam muita palavra fluido, ou fluido, o certo seria fluido porque na época ainda não se conhecia, por exemplo, claramente, o magnetismo, o eletromagnetismo então a comparação que se fazia com aquilo que havia de mais sutil, era a ideia de fluido, que é aquilo que flui então muitas vezes o passe era uma transmissão de fluidos, hoje a gente já fala transmissão de energias as obras mais modernas e principalmente mediúnicas, como André Luiz, falam que no passe há três tipos de energias ou fluidos, da natureza, do espírito e do médium, então geralmente o passe espírita, que é diferente do passe magnético de magnetizador, que também é conhecido desde o século XIX, esse passe e os passistas ele é mais orientado pelos espíritos superiores, então tanto o médium passista, quanto quem vai receber o passe fica numa condição passiva para transmitir, no caso do médium, transmitir as energias no caso da pessoa que vai tomar o passe, receber as energias então precisa de haver essa sintonia, é por causa da sintonia que se transmite essas energias todas orientadas, orientadas pelo espírito que está ali junto ao médium passista e transmitindo essas energias para quem vai tomar o passe. Por que que essa sintonia é muito importante? Porque, vamos dizer que eu vou dar o passe aqui no Márcio, torce, se o Márcio está pensando aqui nas boletas que ele tem que pagar amanhã, se ele está pensando aqui nos problemas que ele tem provavelmente não vai conseguir receber nada, porque ele não sintoniza naquelas energias que estão ali que é de amor, é de cura, é de esperança, é de perdão se ele tiver com o coração cheio de ódio, desejando ódio, desejando mal, não vai funcionar nada se ele estiver pensando em outras coisas, não vai funcionar por isso que muitas vezes os espíritos e os passistas orientam o seguinte faça uma prece, na hora que você está recebendo ali, que o passe dura aí um tempo de um pai nosso por exemplo, tanto o passista entra em oração ali, né, quanto quem está recebendo também entra em oração para haver essa sintonia e a pessoa que está recebendo o passe receber essas energias, né, essas energias podem ter desde efeitos físicos, emocionais e psíquicos e outra coisa, o passista não precisa tocar quem está tomando o passe, tá por quê? Porque é energético e também não precisa de nada ritual a gente vê muito passe, por exemplo, uma pessoa tirando assim, né, ou cortando ou fazendo barulho e tudo, não precisa disso o processo é mental, o processo é de sintonia talvez o médium até precisa de alguma coisa mas o médium realmente ali que está educado, não precisa de nada o que que precisa? Da mente sintonizada com Jesus da mente sintonizada com os amigos espirituais e não precisa de nada assim, é para impressionar a gente todo o resto é para impressionar, para a gente ter mais fé não precisa, tá, efetivamente a fé é interior é do pensamento, é do sentimento, é da vontade espero ter esclarecido, se alguém tiver mais dúvida pode perguntar que a gente volta ao assunto boa noite vocês estão com fome? boa noite aí, ué, ué, estou doido vocês me deixam sem graça, não respondeu nós já temos outra pergunta aqui é, muito interessante, a pessoa fala assim qual o objetivo da doutrina espírita e no que ela se distingue das demais religiões e da macumba muito bom o principal objetivo da doutrina espírita é reeducar almas é corrigir os nossos defeitos é nos mostrar que depende só de nós o nosso progresso que não existe nada maravilhoso nada sobrenatural nada extra físico que vai mudar a nossa realidade ela vem nos mostrar que eu por mim me basto né a minha evolução depende única e exclusivamente de mim mas eu só consigo fazer isso através de vocês né, através da caridade da doação do servir esse é o principal objetivo da doutrina educar almas reeducar almas voltar com a gente no caminho trazer de volta o cristianismo que Jesus deixou que foi totalmente desconstruído com todo respeito pela religião católica ao longo da história né é lá na época do imperador Constantino no ano 335 25 não é um negocinho ele quando fundou a igreja que ela foi fundada pelo imperador ele fez ela aos moldes da casa eu até convido vocês ouvir esses dias um documentário chama Constantino é um negócio ela está no youtube conta a história do imperador e da criação de tabela a construção da igreja né e ela foi nós espíritas temos o maior carinho pela igreja católica no sentido dela ter resguardado o evangelho até os dias de hoje né porque durante quase dois mil anos foi ela que né trouxe pra nós aí o evangelho então nós devemos essa gratidão a ela mas que houve muitas alterações ao longo da história segundo alguns historiadores foram mais de 50 mil alterações ao longo da história desses quase dois mil anos então aqui eu já até começo a responder uma outra pergunta que a pessoa do que ela se distingue das demais religiões uma das maiores distinções é que a doutrina espírita não é uma religião nós temos que entender isso aqui não é uma casa religiosa aqui é uma casa cristã isso faz dela isso traz a casa e a conotação a religiosidade mas não é uma religião é uma doutrina é uma doutrina com ética com filosofia com ciência né que fundamenta toda a base dessa maravilhosa doutrina que traz de volta aquilo que Jesus trouxe né aquilo que Jesus veio trazer que é o ensinamento se a gente for estudar direitinho principalmente as cartas de Paulo a gente vai ver que ela praticar e Paulo praticamente fala de doutrina espírita e assim já houve alterações nas cartas imagina os originais né então tá então é isso aí a doutrina veio nos reeducar trazer de volta o cristianismo de Jesus como ele realmente queria que fosse né a diferença dela entre as outras religiões é justamente porque aqui não é uma religião aqui prega simplesmente Jesus o evangelho de Jesus com razão com lógica com ética né sem misticismo sem dogma sem cultos né sem crenças e da macumba eu imagino que a pessoa falou macumba mas as religiões que praticam a macumba que macumba não é uma religião é um ato de uma determinada de algumas determinadas religiões afros né que é o candomblé que em banda a umbanda o voodoo lá na na América Central e o que distingue ela é que ela simplesmente não faz isso né é desnecessário não tem por que fazer isso como aquele tipo de manifestação né que a pessoa tem um ritual para manifestar acho que quem já teve a oportunidade aqui de participar de alguma cerimônia da umbanda da quimbanda candomblé que tem lá os cantos né as danças os rituais e com isso as entidades vão manifestando ali aquilo é desnecessário desnecessário aos nossos olhos para eles na condição deles é necessário por isso a gente respeita aqueles espíritos que estão ali manifestando para eles é necessário e a gente respeita o que a gente não coaduna é com quando eles utilizam isso para tentar prejudicar outras pessoas né que infelizmente algumas delas fazem trabalhos para querer prejudicar pessoas então a gente não coaduna tudo que for para não ajudar não faz parte da doutrina espírita aqui a gente é isso aqui que vocês estão vendo é uma sala de aula né com voluntários que não são donos da verdade nem donos da razão pessoas que estão aqui tentando levar um pouco daquilo que já aprendeu para quem busca aprender alguma coisa que a doutrina espírita uma das maravilhas dela é essa troca de conhecimento e informações onde cada um põe seu ponto de vista né eu estou colocando o meu ponto de vista nessa resposta eu tenho certeza que se o Jomar for responder a mesma pergunta ele vai ter lá o seu ângulo de visão um pouco diferente da minha pode acrescentar ou até tirar alguma das minhas coisas que eu falei então isso é que faz a doutrina espírita linda ela é democrática ninguém é dono da doutrina espírita aqui nós não temos um papa não temos um bispo não temos um padre não temos um pastor não tem sacerdócio são todos voluntários pessoas que chegaram né muitas vezes muito debilitadas doentes depressivas outras vem por curiosidade e vão aprendendo e é que ficam melhoram acho bacana começam a estudar e depois se propõe a vir levar aquilo que aprendeu para outras pessoas né estender como diz Emmanuel né a verdadeira caridade a maior caridade que a gente pode ter com a doutrina é a divulgação e esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui né nós estamos aqui não só para responder mas também para ser questionado para ser olha não entendi não aceito não concordo é normal tá isso é normal aqui dentro é pura democracia espero ter respondido quer acrescentar querido até porque essa pergunta que eu tenho aqui ela tem tudo a ver com isso que a pergunta é a seguinte o que é o espiritismo científico então o que é o espiritismo científico até completa essa questão do que é o espiritismo então vamos lá eu primeiro eu queria contar uma história para vocês mas eu não vou contar não que demora muito tempo que é a história das irmãs Fox e os fenômenos de Hydesville tá então vocês procuram na internet história das irmãs Fox para vocês verem aconteceu em 1848 numa cidadezinha pequenininha lá no estado de Nova York nos Estados Unidos e lá inaugurou uma era muito interessante que é a era da comunicação com os espíritos porque as irmãs Fox que eram médiuns começaram a inventar um alfabeto que ficou chamado o alfabeto dos raps porque nessa casa lá começou-se a ouvir fenômenos como se estivesse arranhando as casas americanas é de madeira né como se estivesse arranhando rap 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 e aí ficou o seguinte eles começaram a conversar com os espíritos e fizeram um alfabeto né um arranhado era o A duas era o B três era o C e aí começou ali uma conversa com aqueles barulhos que aconteciam na casa e teve comissão científica e foi um foi um alvoroço porque o espírito que estava ali se comunicou através desses raps mil oitocentos e quarenta e oito e esses fenômenos se alastraram no mundo em mil oitocentos e cinquenta chegou em Paris França e começou lá uma série de reuniões para se conversar com os espíritos usavam aquelas mesinhas baralhos alfabeto ABC as mesinhas se moviam e ficavam conversando com os espíritos só precisava ter ali na casa um médium de efeito físico como Kardec depois classificaria aí esses fenômenos ficou conhecido como mesas girantes mesas pulantes e girantes mesas saltitantes e os jornais da época estavam cheios desses fenômenos quem quiser ler sobre isso pode ler uma obra dos ex Van Thuy que chama alguma coisa sobre a história do espiritismo ele traz inclusive fotos de jornais da época bom em mil oitocentos e cinquenta e quatro alguém convidou um professor um ilustre professor chamado Hipólito Leôn Denis Arrivail que era cientista que era membro da sociedade real de pesquisadores lá da de Paris e a primeira vez ele rejeitou esses fenômenos ele falou assim mesa falando só acreditarei quando me provarem que a mesa tem cérebro tem músculos tem tendões antes disso eu vou achar que isso é história para boi dormir mostrando exatamente o critério científico desse professor mas aí os fenômenos foram intensificando e mais tarde esse professor aceitou aí numa dessas reuniões e quando ele viu o fenômeno acontecer ele ficou impressionadíssimo ele chegou depois a relatar que ele viu ali a possibilidade de esclarecimento de dúvidas que ele tinha desde o começo da vida dele ele narra isso num livro chamado Obras Póstumas então ele começa a participar dessas reuniões e depois de três anos ele edita o primeiro livro chamado O Livro dos Espíritos esse professor Hipólito Leôn Denis Arrival é o que hoje a gente conhece como Allan Kardec esse livro dos Espíritos tem mil e dezenove perguntas dirigidas aos Espíritos e respondidas então ele começa com a pergunta número um o que é Deus e depois vai perguntando sobre tudo o livro se tornou um sucesso de vendas e depois ele escreveu mais então quem quiser saber o que é o Espiritismo leia o Livro dos Espíritos que lá você vai entender o que é o Espiritismo e ele tem um livrinho esse Polito Leôn Denis Arrival Allan Kardec tem um livrinho também que chama o que é Espiritismo lá ele define Espiritismo como a ciência que estuda a relação dos encarnados com os Espíritos desencarnados as consequências morais dessa doutrina e o conhecimento obtido dessa relação então isso seria a primeira definição olha só um cientista um professor que denomina o Espiritismo como ciência daí a gente já pensa o Espiritismo científico porque ele era um pesquisador ele fez pergunta ele analisou e um dos livros mais importantes dele chama Livro dos Médiuns onde ele vai catalogar e criar inclusive a palavra médium que ele fala assim médium é aquele que sente maior ou menor grau que a influência dos Espíritos ele cria a palavra médium ele cria a palavra Espiritismo ele fala assim espiritualista é todo aquele que acredita em algo além da matéria ou espírita ou espiritista é aquele que conhece e acredita no Espiritismo palavra que ele cria e muitas outras palavras de uso comum é ele que ele cria por exemplo reencarnação palavra dele tivesse direito autoral cobrar direito autoral de todo mundo que usa reencarnação hoje mas o que que acontece ele vai estudando vai estudando vai estudando e depois ele desencarna em 1863 a Europa entra em guerra tem primeira guerra mundial segunda guerra mundial antes disso tem uma guerra na França depois que ele desencarna e o Espiritismo foi acabando na Europa sorte que antes do desencarne dele já começou pessoas que reencarnaram aqui no Brasil para divulgar o Espiritismo aqui Bezerra de Menezes está entre esses Chico Xavier essas pessoas começaram a colocar o Espiritismo aqui no Brasil que é esta doutrina criada lá na França no século XIX e aí gente tem uma uma coisa muito difícil porque é o seguinte quando Kardec começa a estudar e criar essa ciência ele vai falar de morte ele vai falar de Deus ele vai falar de vida futura ele vai conversar com o Espiritismo isso aí é conteúdo de que historicamente quem fala da vida após a morte quem fala de Deus as religiões então nunca se viu uma ciência buscar falar desses temas é claro então que por causa que o Espiritismo conversar com os Espíritos e obter deles respostas sobre Deus sobre a vida após a morte o Espiritismo foi aproximado das religiões e aí acabou que o movimento espírita se tornou mais religião do que a ciência porque a ciência é muito difícil de fazer eu dou conta de fazer ciência eu não dou conta de fazer ciência quem faz ciência é pesquisador e quantos pesquisadores sérios com gabarito com diploma tem que vai interessar estudar Espiritismo então a ciência espírita principalmente no Brasil ela ficou como que se abandonada enquanto que a filosofia um pouquinho e a religião cresceu muito então acabou que o IBGE caracterizou e é mesmo o movimento social espírita que é esse movimento que a gente faz como religião e na verdade é religião sim você vê que uma casa espírita é muito mais parecida com uma casa religiosa do que com uma universidade de estudo a gente não dá conta de fazer universidade ainda mas a partir do ano 2000 o espiritismo começou a voltar a ser ciência você tem por exemplo a aliança médico-espírita do Brasil de Minas Gerais essa aliança médica tem pesquisado muito por exemplo o passe o efeito do passe nos doentes terminais tem feito estudos a respeito disso nós temos hoje no Brasil a liga dos historiadores e pesquisadores espíritas que une os pesquisadores espíritas do mundo inteiro do Brasil inteiro então é o seguinte hoje a ciência está retomando e a ciência é estudo é pesquisa é comprovação científica mas ainda é muito forte esse aspecto religioso da doutrina espírita mas eu concordo com o Márcio espiritismo não é religião mas como assim não é religião porque se a gente for olhar lá na essência ela é muito mais filosofia e ciência do que religião quando a gente coloca o espiritismo só como religião a gente diminui a potencialidade dele diminui porque ela é muito mais do que apenas religião apesar de falar de Deus de morte tudo isso que a gente fala agora o que que é que confunde muito as religiões africanas ou afro religiões por que o Brasil sempre teve essa característica de misticismo de misturar sempre desde o começo da sua história então você pega as religiões que vieram da África através da da escravidão dos negros que foram escravizados e eles trouxeram a religião deles de lá e chegando aqui ele já de cara misturou com a igreja católica e essas religiões animistas que que é religiões animistas animistas nesse sentido aí são religiões que dão alma para os fenômenos da natureza eles trouxeram essas religiões animistas e esses deuses da natureza foram incorporados em deuses católicos e fizeram a primeira mistura e a última mistura foi feita por uma a primeira religião que é uma religião genuinamente brasileira que é a Umbanda a Umbanda é muito interessante ela pega elementos dessas religiões africanas pega elementos do catolicismo e pega elementos do espiritismo e faz uma uma religião que tem essas três coisas mas é totalmente separada do do espiritismo a Umbanda é brasileira e outras são religiões que vieram da África e pegaram alguns elementos aqui de religiões brasileiras agora porque que se confunde muito por exemplo Umbanda com espiritismo e outras afro religiões com espiritismo isso é interessante a gente analisar Kardec quando estuda o fenômeno mediúnico uma constatação dele é que ele fala o seguinte o mediunismo ou seja esse fenômeno de perceber espírito e conversar com espírito ocorreu sempre em toda história da humanidade em todos os povos os gregos tinham os oráculos os egípcios tinham essa comunicação os indianos tinham isso não é propriedade dos espiritismos e os africanos também tinham essa comunicação com os espíritos então essa mediunidade claro que todo naquele estilo deles lá do jeito deles tem também na Umbanda tem também no Candomblé só que totalmente diferente do espiritismo kardeciano que ela da França que foi um estudo do fenômeno é diferente totalmente diferente não tenho nada contra nenhuma outra religião só é diferente não podemos confundir o espiritismo com o umbandismo ou com o candomblé ou com qualquer outra religião é diferente tá desculpa ter alongado na resposta gente mas então hoje o espiritismo é uma síntese de ciência filosofia e religião de uma forma mais sintética tá ótimo foi muito bom tem mais uma que chegou aqui da casa agora a pessoa pergunta assim por que Jesus só teve homens como apóstolos é discriminação da mulher na verdade essa questão dos apóstolos o que a gente tem que levar em consideração não é verdade isso aí não é verdade ele tinha uma apóstola que é a Maria exatamente a gente tem que levar em consideração o patriarcado que era a cultura da época o homem é que mandava em tudo a mulher era submissa quase não tinha palavra naquela época e eles dominavam né e como João Mar bem disse Maria Madalena como era alguns historiadores falam que ela era uma empresária na época de pesca ela tinha navios de pesca alguma coisa desse sentido ela conseguia não precisava de um homem para sustentá-la ela não dependia de um outro homem para viver né porque ela por si só ela se mantinha tanto é que dizem também nos historiadores que ela patrocinava até as campanhas de pregação de Jesus porque eles precisavam dormir alimentar né e ela tinha essas condições e os evangelhos apócrifos que são aqueles que não estão na bíblia né Mateus Lucas João e Tiago não é isso? é isso mesmo esses são os considerados pela igreja mas tem os apócrifos são dos outros apóstolos e de outras pessoas que conviveram com Jesus e deixou também né escrito ela era uma das que mais entendia Jesus e a que mais abraçava a causa do Cristo era Maria Madalena só que a igreja quando abraçou através do Império Romano eles não aceitaram que uma mulher ia fazer aquilo né então colocaram ela apenas como e como muitos confundem Maria Madalena com a prostituta que foi apadrejada confundem ela com outras pessoas porque o nome Maria era muito comum naquela época né e ela não era aquela prostituta ela era uma discípula de Jesus mesmo que seguia Jesus e trabalhava e lutou com ele o tempo todo ficou do lado dele no momento mais difícil né enquanto a maioria dos apóstolos foi se esconder ela foi lá enfrentou junto né ficou lá junto com Maria mãe de Jesus também na hora da crucificação e depois então não foi só ela tá e Jesus não discriminava mulher hora nenhuma muito pelo contrário ele exaltava né então não existe isso não tá bom eu tenho uma pergunta aqui que junta com essa aí que eu acho interessante também só vou dar uma resposta rapidinha nessa aqui que eu recebi que é o seguinte boa noite em meus estudos ainda não encontrei essa afirmação espiritismo kardecista é correta essa afirmativa geralmente quem é assim muito eu vou chamar de radical não aceita espiritismo kardecista não só que o objetivo das palavras é nos fazer entendidos quando alguém te chama de espírita e começa no diálogo a confundir espiritismo com umbandismo por exemplo aí você claramente tem que falar não eu sou espírita mas segundo as obras de Allan Kardec ou eu sou espírita kardecista ou kardeciano se preferirem então é uma linguagem que a gente usa para o esclarecimento para a pessoa que está ali que não tem um entendimento claro do que que seja espiritismo para você explicar né antigamente falavam assim mesa branca né porque cobria a mesa do centro espírita de um pano branco o importante é você esclarecer e por que que confundem muito porque antes chamavam centro espírita umbandista né até que se começou olha não é legal espírita foi criado pelo pelo Kardec então o espiritismo é sempre kardecista mas na mistura que existe no Brasil para você se fazer claro entendido se você tem que usar espírita de Alain Kardec ou espírita sei lá o que para se identificar que não é umbandista não é outra coisa você usa a palavra eu não tenho esse radicalismo contra usar não apesar que entender que é uma redundância é tipo falar assim ai estou subindo para cima quem está subindo é sempre para cima se não é descendo mas se for necessário falar espiritismo kardecista para não ter confusão e a pessoa não achar que você é umbandista eu falo sem problema deixa eu dar um pitaco aí João Mar eu sou um dos radicais o João Mar falou que aceita mas eu não aceitaria né eu acho que nós como espíritas nós temos que lutar pela pureza porque se a gente for deixar a coisa aí ah não deixa o que tem não faz diferença né kardecismo vai chegar um tempo que as coisas vão se misturando e vai criando mais confusão na cabeça do povo eu acho que o que é certo é certo o que não é não é então quando eu falo assim quando me perguntam se é kardecista eu falo não eu sou espírita ah então mas se é espírita kardecista eu falo não só existe um espiritismo só um espiritismo que é o codificado por Allan Kardec kardecismo essa palavra não existe a verdade é essa essa palavra não existe existe espiritismo aí fala assim igual o João Mar falou eu já vi em Divinópolis centro de Umbanda Pai Jacó eu já vi centro ou centro espírita é centro espírita Pai Jacó não é espírita eles escreveram lá nós não vamos mandar polícia ir lá tirar o nome mas lá é centro de Umbanda como a igreja católica chama católica a evangélica chama lá evangélica com todas as suas determinações aqui é uma casa espírita a casa de Umbanda é Umbanda não é centro espírita de Umbanda é centro de Umbanda então é isso que a gente tem que que é educar as pessoas às vezes a gente vê havia até no jornalismo dessa TV morta aí a Rede Globo falando lá que na época de carnaval desculpa é Réveillon o pai de santo espírita preveu não existe pai de santo espírita preveu não existe pai de santo deve ser da Umbanda aqui em banda que é o Noblé não existe pai de santo espírita espírita não faz predição não faz previsão espírita estuda o evangelho de Jesus é diferente então assim esse tipo de confusão se a gente não lutar para ter pureza sempre nós que defendemos a causa para ter pureza não é entrar em conflito não é querer debater é só explicar olha não é assim espiritismo é espiritismo um banda é um banda quem banda é quem banda candomblé é candomblé e cada um tem a sua determinação e cada um é bonita para aqueles que estão lá para quem acredita está ótimo cada um deve ficar onde sente a presença de Deus na sua vida né então eu sou dessa opinião eu sou bem radical nesse sentido de defender sempre a pureza da doutrina lutar por ela você desculpa te contradizer eu acho que isso é característica de ciência sabe a gente não tem que ter um pensamento único sobre todas as coisas eu concordo com ele eu acho que cada coisa é uma coisa e né não pode misturar as coisas senão dá bagunça mas muitas vezes na hora da conversa você não tem tempo para explicar para dar um discurso não sou cardicista não sou um bandista não não vejo grande problema nisso não apesar de concordar com você agora a pergunta que eu acho muito interessante que tem a ver com a questão do do apóstolo aí é por que que Jesus representa para o espiritismo porque pode vir essa pergunta né ó você está falando que espiritismo é ciência que é filosofia por que que vocês estudam tanto Jesus por que que tem o evangelho segundo o espiritismo onde que Jesus entra nesse caso se espiritismo não é religião ele entra na pergunta seiscentos e vinte e um do livro dos espíritos ou é seiscentos e vinte e um ou seiscentos e vinte e cinco é por aí eu eu estou velho já eu estou esquecendo as coisas já mas depois vocês confirmam lá a pergunta é o seguinte qual é o modelo que Deus enviou a terra né qual o ser que Deus enviou a terra para servir de guia e modelo para a humanidade essa é a pergunta que Kardec faz qual que é a resposta duas letras qual que é a resposta é vê de Jesus cara ele está a cobra vê de Jesus então a resposta é os espíritos orientam Kardec que Jesus é o exemplo de conduta para o ser humano Kardec então ele começa a estudar já devia ter estudado mas começa novamente a estudar secretamente que ele não revela esse livro para ninguém na sociedade parisciense de estudos espíritas que ele funda que é um modelo de sociedade científica da época não é um modelo de igreja ele começa a estudar os evangelhos e utilizando os espíritos para comentar as passagens de Jesus esse esse é um livro que foi o sucesso de audiência porque Jesus é conhecido de todos nós aqui do ocidente é muito conhecido aqui no Brasil graças ao catolicismo que a gente deve muito que trouxe o evangelho os quatro evangelhos canônicos até a gente então houve uma aceitação muito grande dessa obra porque é uma obra fácil de ler é uma obra que passa essa doutrina ética maravilhosa de Jesus então no na introdução do evangelho segundo espiritismo Kardec faz uma análise dos quatro evangelhos canônicos e divide em cinco partes as palavras e atos comuns de Jesus os atos da vida dele comum as palavras que foram tomadas para criar dogmas da igreja católica e é a moral universal a moral que ninguém pode é falar nada contra que todos aceitam então nesse livro Kardec busca essa moral universal e traz ali essa moral universal então por causa dessa pergunta e por causa dessa obra é o catolicismo catolicismo não o cristianismo nem vou falar o cristianismo a doutrina de Jesus o pensamento de Jesus as parábolas de Jesus a moral universal de Jesus ela vem para dentro do espiritismo tanto é que o Márcio não sei se vai gostar algumas vezes no evangelho tem a palavra espírita cristão que para mim também é uma coisa que espalha por exemplo porque sendo o espiritismo ciência nós tínhamos que ter o espírita judeu nós tínhamos que ter o espírita muçulmano nós tínhamos que ter o espírita budista não tem problema nenhum mas acabou que o cristianismo ficou muito mais forte por causa da cultura ocidental que o espiritismo foi criado na cultura ocidental Paris França não tem jeito mas também por causa dessa influência de Jesus nas vidas de todos nós porque essa moral universal que Kardec retira de Jesus ela também está nos grandes mestres da humanidade se encontra no budismo muita coisa que Jesus falou até palavras que Jesus falou Buda falou também é pelos frutos que se conhece a árvore vocês sabem disso de Jesus mas Buda falou isso também com as mesmas palavras e assim quem conhece o Alcorão quem conhece também o Torá vai ver que muitas coisas dessa moral universal está lá sem problema nenhum então não tem problema nenhum ter um espírita judeu ter um espírita budista tem problema nenhum apesar que Jesus é esse grande mestre e aí muitos espíritos vão falar que ele é governador do planeta terra que é autoridade máxima em termos de moral do planeta e um tanto de coisa mas sendo muito radical o espírita obrigatoriamente não tem que ser cristão não precisa ser ele pode ter a religião que ele quiser ter tá desde que ele compreenda esses princípios universais de moral que estão explícitas no cristianismo e que Kardec também ao longo de suas obras vão levantando por exemplo a reencarnação tem religião cristã que não concebe a reencarnação agora é difícil você falar de um espírita que não acredita na reencarnação né ele pode até assim ter as dúvidas que eu acho que isso é normal de todo mundo ter quem estuda quem pesquisa mas diante de todas as evidências que são muitas inclusive científicas ele tem que optar pela reencarnação eu acho que um espírita que não for reencarnacionista é uma contradição muito grande porque a reencarnação é um dos princípios que estão dentro da doutrina espírita tá falei demais de novo né tá doido achei que você me parou só acrescentando um pouco nessa última fala sua e pra gente fechar que o Mário já levantou a plaquinha ali pra nós a gente lembra que Buda Krishna esses Maomé todos eles nada mais eram do que emissários do próprio Cristo que vieram antecedê-lo e trazer a mensagem né como a história do planeta terra tá repleto de grandes nomes grandes líderes religiosos grandes líderes que vieram pra traçar um rumo pra pra sociedade né dentro da ética dentro da moral dentro do amor da caridade do perdão e todos eles eram emissários do próprio Cristo então eu vou discordar do seu irmão por aqui de novo é eu acho que o espírito é cristão sim tá todo espírito é cristão sim por quê porque a doutrina espírita tem como base moral os ensinamentos do Cristo e não dos outros apesar que os outros alguns que vieram até antes do próprio Cristo trouxeram muitas coisas que o próprio Cristo repetiu depois e vez né por quê porque tudo estava dentro de um só planejamento que era a promoção do planeta promoção do ser humano o resgate das almas para Deus né então eu acho natural isso tá pessoal eu agradeço vocês muito obrigado daqui a pouco tem a palestra da nossa querida Gisele Heliotero aí fiquem todos com Deus gente só para encerrar dando meu boa noite também eu esqueci de falar do patriarcado né o que chegou até nós de Jesus dos quatro evangelhos canônicos não é tudo de Jesus e foi copiado e traduzido e existe muito questionamento existe depois que foram descobertos os evangelhos apócrifos que eram mais ou menos dessa época 300 depois de Cristo que todos foram destruídos e acabaram porque a igreja adotou esses quatro a igreja apostólica romana e depois que descobriu alguns desses textos tem por exemplo o evangelho de Maria e a maioria dos textos apócrifos ou seja que não foram colocados como verdadeiro pela igreja romana tratava Maria como apóstola de Jesus só que o patriarcado na época de Jesus e depois de Jesus era muito forte Jesus combateu isso mas era muito forte tanto que Paulo de Tarso ele tinha muito preconceito contra as mulheres isso está nas epístolas dele mulher não podia nem falar dentro da igreja então assim havia esse preconceito e provavelmente não se considera Maria como apóstola exatamente por causa desse preconceito que havia na época que Jesus mas Jesus não aceitava isso Jesus realmente era fiel aquela doutrina que ele veio ensinar tá bom? tem mais uma coisa importante Omar para vocês que são mulheres pela igreja vocês ainda não tem alma só o homem tem viu? você sabia disso? que só o homem tem alma só o homem volta a Deus a mulher não a mulher é simplesmente um complemento do homem essa é a nossa querida igreja que Deus tchau